Na partida do meu amor E o mar é bem maior Vou deixar o que é meu Minha gente daqui Pra tentar encontrar Esse amor que eu perdi na terra nova Meu Deus, a folha, a pedra e o chão Não sei se tudo está perto de mim Renascer meu tambor Neste meu novelê Encontrar meu amor E voltar a viver Na partida do meu amor Que saio pelo mar sem fim A batida do meu tambor E um pedaço de mim Vou andar pelo mundo todo até chegar E o mar é bem maior Vou deixar o que é meu Minha gente daqui Pra tentar encontrar Esse amor que eu perdi na terra nova Meu Deus, a folha, a pedra e o chão Não sei se tudo está perto de mim Renascer meu tambor Neste meu novelê Encontrar meu amor E voltar a viver na terra nova Meu Deus, a folha, a pedra e o chão Não sei se tudo está perto de mim Renascer meu tambor Renascer meu tambor Neste meu novelê Encontrar meu amor E voltar a viver Viver E voltar a viver E voltar a viver Viver E voltar a viver E voltar a viver